Eu meti na cabeça em algum momento que varia a música e é como se fosse um sacerdócio, uma vocação, é uma coisa difícil de explicar verbalmente. Ela assume a sua personalidade e não tem como você largá-la. Eu nasci aqui, os meus pais moram aqui, eu tenho sobrinhos na cidade, eu tenho uma irmã que mora aqui também na região, eu vim para rever a minha família. E a profissão de organista também é uma coisa assim, muito difícil de explicar no Brasil, é uma profissão de respeito, as pessoas respeitam a profissão do músico. Quando eu conto que eu sou músico, que eu vejo coro, que eu vejo orquestra, que eu toco órgão, as pessoas se tratam de uma forma distinta e isso é muito bom. E a música erudita na Alemanha é vista como um bem comum de todas as pessoas. Então a tendência, a impressão que eu tenho é que no Brasil, a música erudita se tornou uma coisa de elite, sala de concerto, quem vai aprender um instrumento musical são pessoas que têm um certo poder aquisitivo. E na Alemanha existe agora, por exemplo, na cidade onde eu moro, um movimento que chama-se Toda Criança é um Instrumento, quer dizer, todas as crianças que vão para a escola têm a possibilidade de entrar em contato com um instrumento. Sem se falar que já acontece musicalização infantil com todas as crianças. Então você imaginaria uma cidade como Ponta Grossa, onde todas as crianças, inclusive na rede municipal, seja ela no centro da cidade ou no subúrbio, teriam acesso à música clássica. E é uma coisa... eu acho isso democracia. Às vezes eu sinto falta essa espontaneidade brasileira, sobretudo aqui em Ponta Grossa, e a região onde eu cresci. Assim, quando eu passo ali em Varanas, o caminho que eu ia para a escola quando era criança, os lugares onde eu visitava, os lugares que eu frequentava quando era criança, são coisas que você não esquece. Essa viagem para o Brasil em 2014 foi uma coisa muito emocionante, de poder vir para cá, a terra onde eu nasci, e fazer um concerto aqui, trazer os meus grupos, 110 pessoas, é uma coisa que eu nunca vou esquecer. O nosso concerto foi aqui no Cine Teatro Pax, e eu lembro muito bem que nesse cinema foi a primeira vez que eu assisti um filme de cinema com a escola, na qual a minha tia era diretora. Então eu tinha uma relação pessoal muito forte, inclusive com esse espaço físico. Em 2016 eu fui à Itália também com ambos os grupos, nós fizemos o Requiem de Verde com italianos, que foi uma coisa muito importante para mim, poder fazer música italiana com os italianos. E há uns oito anos atrás eu fui com o coro para Roma, e lá existe uma igreja, um lugar onde existe a escadaria espanhola, e uma coralista queria que a gente cantasse alguma coisa nesse local, é uma cidade super turística, era uma noite de verão, tinha mais de mil pessoas na escada, porque uma escada é gigante, e nós cantamos a Ave Maria de Vila Lobos. Eu, super tímido, morrendo de vergonha, eu achava que ninguém ia parar, ia ser super difícil de cantar alguma coisa. Aquela multidão que estava sentada na cana longe de verão em Roma parou para ouvir música brasileira de Vila Lobos, e quando nós acabamos de apresentar a obra, foi uma histeria tão grande, as pessoas aplaudiam e gritavam, é uma coisa que eu nunca vou esquecer também. Eu, como brasileiro, com um grupo alemão, num lugar tão simbólico em Roma, é uma coisa inesquecível também, que eu nunca vou esquecer. E não foi planejado, foi uma coisa super espontânea. São os três momentos assim que eu não esqueço.